É de mim, confuso e sem juízo Vejo o céu, não vejo nada Só quero você pra mim Pra mim Você está aqui no meu peito Não erro no tempo, nem roubo o futuro Só quero você pra mim Então venha Que é dia É fácil amar você Então venha Que é dia já É fácil amar você É fácil amar você É fácil amar você E aí Meio Lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto